Muito bem, fazendo uma rápida passagem pela primeira leitura, nós vemos nesse livro dos reis, segundo livro dos reis, essa cena do rei da Síria, Sennacherib, que queria de todo jeito conquistar o reino de Israel. E naquela época, Ezequias era o rei daquela época, e o povo de Israel estava meio apartado de Deus, eles não estavam levando mais uma vida correta, correta, como era no começo. Mas nesse momento em que a coisa apertou, o rei fez uma oração sincera a Deus. Ele pegou a carta, entrou no santuário, entrou no lugar onde Deus estava, que era o lugar onde eles tinham a Arca da Aliança, e se prostrou diante de Deus e fez uma oração sincera, sem nenhum tipo de egoísmo, algo que de fato ele estava precisando. Ele derramou o seu coração a Deus, e Deus o atendeu, e atendeu de uma forma poderosa. Já pensou o que é numa noite morrerem 185 mil soldados? E aqui é dito que o anjo do Senhor passou e abateu esses 185 mil soldados. Quando a gente estuda isso, essa passagem na teologia, então existem vertentes, existem estudos de exegetas, que dizem que isso pode ter acontecido de uma forma que eles tenham tomado uma água contaminada, que eles tenham tido algum tipo de infecção, pegou algum tipo de bactéria, de vírus, e isso tenha se disseminado por todo o exército. E houve essa mortandade toda. E o exército bateu em retirada. O fato é que, explicando de uma forma natural ou de uma forma sobrenatural, nós vemos a ação de Deus, que diante de uma oração sincera de uma pessoa, mesmo que não estava numa vida totalmente correta diante de Deus, mas naquele momento se prostrou, se colocou como uma pessoa miserável, e que precisava de Deus para aquela situação, para aquela circunstância, Deus o escutou. E Ele faz assim conosco. Uma oração sincera, uma oração em que nós nos colocamos diante de Deus, e de fato derramamos o nosso coração, que nós de fato nos derramamos diante de Deus, Deus escuta essa oração. É claro que Ele nos escuta o tempo todo, mas a essa oração feita de uma forma sincera, com certeza Ele nos assiste, nos atende. E voltando aqui para o Evangelho, nós temos no Sermão da Montanha, um momento aqui em que Jesus vai se encaminhando para o final desse sermão, para o final dessa doutrinação que Ele estava fazendo, nos explicando as novas exigências daqueles que querem segui-lo, daqueles que querem alcançar a salvação, que Ele estava trazendo para todos nós, mas existe uma certa exigência, uma forma de proceder, que deve ser de acordo com quem de fato busca Jesus, com quem quer ser discípulo de Jesus. Tanto que nós vemos o Sermão da Montanha, sabemos que Jesus estava cercado por uma multidão, mas aqui no Evangelho nós dizemos, naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos, então Ele está falando para nós, para aqueles que querem ou se pretendem discípulos de Jesus. E Ele começa dizendo, aqui nesse trecho, Ele fala três coisas, e três coisas importantes. Primeiro, que não dê aos cães, as coisas santas nem atirem suas pérolas aos porcos. Quando nós passamos a seguir Jesus, a buscar Jesus, ter uma vida de oração, ter uma intimidade com Deus, nos colocamos diante do sacrário, a gente passa a frequentar a igreja, a ter um momento de oração na nossa casa, buscar os sacramentos, nos confessar, participar sempre da liturgia, nós começamos a ter uma intimidade com Jesus. E Jesus vai se revelando a nós, de uma forma que nós passamos a entendê-lo. Nós começamos a perceber sinais, respostas de Jesus, as coisas que nós perguntamos, no nosso dia a dia, mas é particular, é para cada um. Isso é muito diferente, de nós, de fato, virmos aqui, e pregar sobre o Evangelho. Por exemplo, como eu estou fazendo, lendo o Evangelho, e comentando a respeito dele. Tem coisas, que Deus nos revela, na nossa particularidade, é uma intimidade, minha com Ele. E, essas intimidades, não devem ser reveladas, a qualquer pessoa. Nós podemos, de fato, e devemos, ter alguém que nos acompanhe espiritualmente, um diretor espiritual, o nosso parco, aquele que, a quem nós sempre nos confessamos, de repente, alguma dúvida, alguma coisa como essa, que aconteceu, que é algo, que de fato, nos falta a compreensão, nós podemos ir perguntando para ele, mas não para qualquer um, porque pode ser que uma pessoa, mesmo aquela pessoa da tua família, alguém que seja da igreja, mas que, de repente, não tenha aquela compreensão, não alcançou, aquele caminho, ou não está, de acordo com, aquilo que Deus está falando para você. Pode ser que aquela pessoa, ao invés de te ajudar, vai te criticar, ou vai te falar, isso é uma besteira, alguma coisa, e ao invés de você crescer na fé, você pode, inclusive, fraquejar, achar que, de fato, aquilo é uma besteira, e algo que seria valioso para você, uma pérola, você acaba jogando fora. Então, tem coisas, que nós devemos guardar, não devemos falar, é nosso com Deus, é nossa intimidade, é a nossa forma de conversar. De repente, na hora de uma confissão, ou de uma direção espiritual, aí sim, falar com o pároco, com quem seja, que esteja nos acompanhando, para que ele vá nos mostrando, e elucidando, se de fato, aquilo é algo de Deus, ou se é alguma coisa da minha cabeça, alguma coisa, que eu estou enganado, mas, essas coisas, não devem ser falados, publicamente, não devem ser falados, para qualquer pessoa. E depois, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala uma coisa, que talvez, às vezes, nos passa despercebido, do tamanho que é, essa afirmação que ele traz. porque assim, não sei se vocês sabem, existem, no meio religioso, e enfim, em tudo que se diz, a respeito de filosofias de vida, um negócio chamado, regra de ouro. A regra de ouro, é algo, que tem, em todas as religiões, cristãs, não cristãs, em todas as filosofias, que querem, de fato, melhorar, a vida do homem, que diz uma coisa, mas ela diz, na forma negativa, não faça ao outro, o que você não quer, que façam para você. E isso, Jesus diz, que, deve ser, visto de uma outra forma, todo o sermão da montanha, é, a lei, que vinha, vindo dos profetas, lá atrás, desde Moisés, de uma forma renovada, de uma forma, inclusive, lembra que eu falei, até aqui uma vez, que aumentou o sarrafo, que Jesus colocou a coisa, um pouco mais alta, para a gente entender, que a exigência, é maior, humanamente, para nós, é impossível, conseguir isso, mas nós temos, quem nos ajuda, a conseguir, que é o Espírito Santo, mas, nós não, não devemos, nos contentar, com a mediocridade, com o médio, Jesus, Jesus vem falar, que o reino dos céus, tem que ser ousado, para buscar ele, então, a gente vai olhar, para aquilo, e fala, meu Deus, como é que eu vou, perdoar, quem de fato, me ofendeu, de uma forma tão grave, eu por mim mesmo, não consigo, aí eu vou para Jesus, e falo, me ajuda, me envia, até o Espírito Santo, e o Espírito Santo, vem, e transforma meu coração, me torna capaz, de perdoar, é assim que deve ser, é assim que deve ser lido, todo o sermão da montanha, e aqui Jesus coloca, de uma forma, no positivismo, na forma mais, positiva possível, da coisa, ele não fala para nós, não fazermos, o mal, ele não fala isso, esquece o mal, o mal não é para você, nem pensar nele, é para você pensar no bem, é para fazer o bem, então, faça, ao outro, aquilo, que você gostaria, que o outro, fizesse para você, sabe o que é isso? é semear, bondade, quem semeia, bondade, vai colher o que? Bondade multiplicada, quem semeia o bem, vai colher o bem, então, o que Jesus está dizendo, faça para o outro, aquilo que você gostaria, que o outro, te fizesse, é uma forma, mais alta, mais sublime, de nós entendermos, a regra de ouro, e depois, para terminar, Jesus nos diz, a respeito da porta, das exigências, de ir para o reino do céu, teve um santo, papa, que ele disse, que, é, uma, existe uma grande, uma grande, é, ele falou, em, ele era italiano, ele falou, de uma forma, que, em inglês, foi traduzido, por highway, que seria, uma rodovia, ou uma, uma, como a gente, poderia chamar, aquelas, grandes rodovias, aqui no Brasil, é, o pessoal chama, por highway mesmo, aquelas pistas, como por exemplo, a, aquela que vai para São Paulo, o Carninhas, como é que é mesmo? Como? Castelo Branco, por exemplo, a rodovia, Castelo Branco, tem três, quatro pistas, né, então, isso é uma, é uma highway, uma rodovia grande, né, bem grandona, e esse Papa dizia, que quem, que havia uma rodovia, desse jeito, que ia para o inferno, e aí, depois, alguns padres, e bispos, né, ao longo dos séculos, ao longo dos anos, não faz tantos séculos, assim não, ao longo dos anos, diziam assim, que se a gente deixar, na banguela, se a gente deixar solto, e deixar na banguela, a gente vai para lá, que para a gente ir para o céu, não é assim, ah, deixa que Deus guia, e eu vou ficar na minha, sentado em casa, assistindo televisão, e Deus é bom, misericordioso, e eu vou para o céu, não é bem assim, funciona, e ele dizia, que se nós deixarmos, na banguela, que a gente vai acabar, indo para aquele lugar, que não deve, que para a gente ir para o céu, exige esforço, nós precisamos, renunciar, a nós mesmos, o que Jesus falou, que era preciso para segui-lo, a primeira coisa, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, todos os dias, e venha após mim, então, é necessário, apesar de Jesus, nos dar a graça, da salvação, nos vir, pela graça de Jesus, e não pelas nossas obras, nós precisamos, mostrar para Deus, que nós queremos Ele, nós precisamos, renunciar, aquilo que normalmente, com facilidade, se mostra, se demonstra, aparece, as nossas paixões, preguiças, né, o nosso orgulho, a luxúria, a raiva, que muito facilmente, brotam, do nada, isso, é o normal, do ser humano caído, nós precisamos, olhar para isso, e dizer, não quero, eu vou lutar contra, eu vou, resistir a isso, e quando nós fazemos isso, nós estamos, nos colocando, a favor de Jesus, portanto, é difícil, passar por essa porta, é uma porta, complicada, nós precisamos, de fato, de esforço, para sermos alcançados, pela graça, para sermos alcançados, pela salvação, não é o nosso esforço, que vai nos salvar, nós não temos essa capacidade, mas se nós, não mostrarmos para Deus, nós, não nos colocarmos, de fato, do jeito, como, se deve, a um cristão, tudo isso, que Jesus, está nos falando, aqui, nós, deixar por nossa conta, não vamos, para o lugar certo, e aqui, entra também, aquele pedido, que eu falei no começo, de clamar a Deus, através, do pedido, ao Espírito Santo, me guia, me ajuda, a entrar, por essa porta estreita, porque, nós não podemos dizer, que não conhecemos, por onde vai, nós não podemos dizer, que nós não sabemos, onde está essa porta estreita, está no caminho, de Jesus, que nós conhecemos, aqui na igreja, os sacramentos, o Santíssimo Sacramento, da comunhão, a confissão, participação, na liturgia, uma vida boa, fazer caridade, colocar em prática, tudo isso, que nós estamos, escutando, no Sermão da Montanha, sabemos, qual é o caminho, sabemos, por onde trilhar, mas, precisamos, de uma força extra, por nossa própria conta, não vai dar em bom lugar, a gente já viu isso, nos nossos irmãos, nos judeus, que durante séculos, tentaram, e não deu certo, veio Jesus, para mostrar, que não era por ali, é através do amor, é Deus que faz, é Ele que realiza, mas nós temos, que nos colocar, a favor da graça, querer, buscar, aquilo que Jesus diz, busque, você vai achar, bate na porta, e a porta vai se abrir, não é verdade? peça, e receberás, e aí, como que nós estamos, em relação a isso? Eu estou buscando, de fato, com toda essa força, com essa ênfase, como quem passa, por uma porta estreita, como é que está, minha vida, em relação a isso? E é o momento, de nós fazermos, uma reflexão, estou de fato, buscando, essa porta estreita, que nosso Senhor Jesus Cristo, nos ajude, não só, a encontrar, essa porta estreita, como passar por ela, e sermos alcançados todos, pela graça da salvação.